Fala rapaziada, beleza? Lp aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E mano, hoje eu trago para vocês mais um vídeo de curiosidades E dessa vez vai ser curiosidades sobre um protagonista Sim, como vocês viram no título e na thumb É a vez do Dante, do Drum Mas antes de começar o vídeo, né? Eu peço o que eu sempre peço Deixa o like, inscreva caso não seja inscrito E compartilha pra aquele amigo que gosta de Beyblade E mano, vou falar só outra coisa aqui, né? Pedir desculpas por não responder o comentário de vocês, tá? Eu tô respondendo aos poucos Porque o meu tempo tá muito corrido Então caso eu não tenha respondido o seu comentário, mano É porque tá muito corrido mesmo e também é muito comentário Vocês já, né? Se vocês me acompanham de, sei lá, um mês atrás Vocês sabem que o canal deu uma crescida grande E é cada vez mais comentários E tá cada vez mais difícil conseguir responder todo mundo Mas eu tô sempre tentando E por mais que meu tempo esteja corrido Eu vou tentar responder todo mundo, beleza? É uma promessa que eu vou tentar Não que eu vou conseguir Mas é isso aí, vamos para o vídeo Pois bem, mano Como primeira curiosidade Eu já trouxe essa curiosidade pra outros personagens Então novamente eu vou trazer pra esse também Que é o seu signo O signo do Dante ou o Drun Não sei como vocês chamam É Libra Então caso você não sabia O signo do Drun é Libra Vamos falar aqui a segunda curiosidade, né? Dante é o primeiro protagonista principal A não estrear aos 11 anos Isso mesmo Todos os protagonistas estrearam aos 11 anos No caso o Valt, Eiger E agora os irmãos Ryugui e Rikaru Pra quem não sabe O Dante começou aos 10 anos Sendo aí o protagonista mais novo de Beyblade E um dos protagonistas mais novos de todos os animes Aí, né? Mas é isso, né? Vamos para a terceira curiosidade Ele também é o primeiro protagonista principal Que se declarou Otaku Isso mesmo Ele é Otaku Ou seja, ele gosta muito de animes, né? Conforme revelado no Twitter de Hiro Morita Que é o criador de Beyblade O torna o personagem Otaku Mais jovem dos animes Com apenas 10 anos Ou seja, ele é o Otaku mais jovem em animes Beleza? Ele é o personagem mais jovem dos animes Que é um Otaku Ou seja, que gosta de assistir animes É isso mesmo Mas vamos aqui falar da quarta curiosidade Dante é o primeiro protagonista principal de Beyblade Burst A não ser criado no Japão Já que o mangá revela que ele cresceu na França Isso mesmo, para quem não sabe Ele é um personagem francês Ele cresceu na França e depois foi para o Japão Tendo aí o primeiro personagem, né? O primeiro protagonista a não ser japonês Mas vamos aqui para a quinta curiosidade Dante é o primeiro protagonista principal a ser filho único Ou seja, ele é o único protagonista a não ter irmão ou irmã Como sabemos o Valt tem Como sabemos o Iger também tem É o Toku e a Niko é o do Valt E eu não vou recordar o do Iger Mas se eu não me engano É uma menina Que eu não sei o nome Se você lembrar Se você souber, né? É até recente a temporada Deixa aí nos comentários, beleza? Porque assim você vai estar me informando Porque eu esqueci de verdade Mas aí vamos para a próxima curiosidade No caso, a sexta curiosidade Ele é semelhante a Luiz Shirozaki Isso mesmo, né? Quem está assistindo Sparking Sabe que eles são uma dupla E que eles se parecem muito Eles, tipo, se bateram muito, sabe? Eles são muito iguais Só que, tipo, Luiz Shirozaki Tendo lá seus 16, 17 anos E o novão aí, o Drum Tendo seus 10, 11 anos Mas aí é tipo Ambos são muito Emocionais Isso mesmo, Luiz É emocional Se você está acompanhando Sparking Você sabe Mas ambos são muito emocionais E possuem Bays Tipo Dragão Eles também são Intensos e esquentados Bem como capazes de ressoar Com seus Bays Isso mesmo Quem está acompanhando Vê que Luiz Teve uma mudança Tipo, exagerada Isso não precisava Mas, tipo, ele se transformou De uma forma incrível Tanto ele como o Free Mas eu acho que o Luiz Foi o que mais mudou Como personalidade Claro que ele ainda Ele ainda gosta de soltar Umas piadinhas, né? Pro Valt Ele gosta de sair achando graça Como ele sempre fazia Mas ele mudou bastante Quem acompanhou ele no começo E acompanha ele agora no Sparking Viu que ele mudou demais Então a curiosidade foi essa, né? Da sexta Eles são muito parecidos Luiz Shirozaki Com o Drum Ou Dante Tanto faz a forma que vocês o chamam Mas agora vamos para a sétima curiosidade O nosso querido protagonista Dante Ou Drum É o terceiro protagonista Do Beyblade Burst Principal A ter seu Bey destruído Né? Seguindo aí Valt e Iger Que tiveram seus Bays destruídos também Então, mano O vídeo foi esse Essas foram as curiosidades Sobre o Dante Né? Ou o Drum Independente da forma que vocês o chamam Essas foram as sete curiosidades aí Que eu separei Sobre o Dante Como ele é protagonista Ele teve muito tempo de tela Então ainda tem muita curiosidade sobre ele E dá pra fazer uma parte 2 Caso vocês queiram, né? Mas isso aí é com vocês e seus pedidos Porque tá tendo muito pedido E eu pretendo fazer aquilo que vocês pedem Então continue pedindo Vídeos sobre aquilo que você quer Sobre o seu personagem preferido Porque eu vou tá fazendo sim E mais uma vez Desculpa, mano Pelo fato de eu não tá conseguindo responder Todo mundo Mas novamente Estou afirmando Que eu tentarei Tentarei sim Responder Todo mundo Então continue comentando Continue pedindo vídeos Porque o seu pedido Se torna uma ordem para mim Mas é isso aí, mano Deixa seu like Compartilha pra aquele seu amigo Que gosta de Beyblade E não esqueça de se inscrever Caso não seja inscrito, mano E é isso aí Até a próxima No topo só existe um Aquele que superou todos Acima de mim não tem nenhum Eu sou o Blader mais poderoso Ninguém vai poder me parar Estou em primeiro lugar Tenho certeza que eu vou conquistar tudo Porque eu sou o Blader mais poderoso do mundo Me chamam de herói Me chamam de herói Me chamam de herói Será que eu sou? Sinceramente Eu não tenho certeza Mas o que eu sei É que eu sou vencedor E minhas vitórias Sou obtenho com firmeza Fico derrotando aqueles que acham que pode se comparar A minha força Mas contra mim sua derrota é certa E sua esperança é esperança tola Me chamam de novato Mas não me conhecem Não sabem aquilo que eu já passei Enquanto me enfrentar Só vai passar vergonha Quando me enfrentar pela primeira vez